Música Essa é a avenida, Dona Teresia de Moraes fica no Parque Amazônia. É uma avenida movimentada, liga a Praça da Feira do Parque Amazônia ao Parque Cascavel. A situação aqui desse lado, por exemplo, no sentido Praça do Parque Amazônia ao Cascavel, a gente vê, olha ali, é estreita, tem até um poste praticamente no meio lá da calçada, não tem como um cadeirante passar, por exemplo. E aí quando vem aqui, chega nesse ponto, a gente olha para esse lado, André, o André Luiz vai mostrar para a gente, olha aqui, uma ribanceira onde tem aqui o córrego e aqui não tem, é grade de proteção. Então, a gente percebe que tem até alguns furos aqui, provavelmente um dia já teve aqui grade de proteção, hoje não tem mais. Resultado disso é o risco de um idoso, um cadeirante, uma pessoa cair aqui desse lado e ter o córrego aqui. Quando a gente vai caminhando aqui um pouco, a gente percebe que aqui à frente, inclusive onde está sendo construído um condomínio fechado, olha aqui, o condomínio fez o muro, fez inclusive a calçada aqui. Não é ideal, porque pela lei deveria ter aquele piso tátil, para que o deficiente visual pudesse ir guiando. Mas mesmo se tivesse, ele viria aqui pela calçada e quando chegasse aqui, olha aqui, reto, ele iria dar de cara com esse buraco aqui. Quando chove, essa área aqui, por ficar uma baixada, fica toda alagada. E claro que os moradores da região estão reclamando. Muito perigoso, não tem nenhuma proteção, não tem calçada, simplesmente a gente fica à mercê de cair, de tropeçar em alguma coisa. No próprio mato mesmo, no dia desse aqui, o rapaz se cortou, porque tinha caco de vidro aqui e ele se cortou. E a senhora se arriscou ali, passando pela parte que tem concreto, né? Uai, tem que ser, vai fazer como? Vai para o meio da rua, com os carros, é pior, né? Passar aqui exige até equilíbrio, né? Exige, completamente, porque é um perigo constante para a gente. Aqui não passa, quando chove não passa. E agora, por exemplo, como não tem grade, a pessoa tem que tomar cuidado, porque senão pode cair lá na vala. Isso. Quando não está chovendo ainda vai, mas é um perigo constante, porque não tem segurança nenhuma para nós aqui, que estamos trafegando aqui. Agora, quando vocês passam aqui pelo concreto, tem que equilibrar. Aí, quando vai aqui, a idade de cara é com o mato. A idade de cara é com o mato. E agora ainda está melhorzinho, porque tem dia que tem um matagal total. Agora, porque está muito quente, o mato morreu por si, né? Você está passando aqui, mas é perigoso, né? É, com certeza. Não tem proteção? Tem, não. Se não tiver o equilíbrio, pode cair? Pode, com certeza. Agora, como é que é o movimento aqui desse lado? Muita gente passando? É muita gente passando, é bem complicado. Durante a noite também é bem perigoso, a gente fica com medo de passar. Até porque tem um mato aqui do lado. Tem mato e é muito perigoso. Aí, quando você passa nessa base de concreto aqui, vai um pouco à frente e encontra o mato na frente. Com certeza, é bem perigoso. Eu vi que a senhora passou ali tomando um cuidado ali, porque pode cair lá na ribanceira. Pode, sim. É muito perigoso isso aqui, porque ali não tem acabamento. Não tem proteção? É, não tem. Então, passar por aqui acaba sendo perigoso? Acaba sendo muito perigoso aqui. Aqui é muito perigoso, a gente tem que andar aqui com cuidado. Parque Amazônia, né? Em quase todo. Não tem calçada direito? É. É perigoso mesmo? É perigoso, tá difícil. Deveria ter uma proteção de um guarda-mão, né? Tem uma proteção de grade na lateral? Exatamente. De um lado, de outro e de outro. Não tem? É perigoso? Perigoso, até para uma pessoa que... Tem pessoa muito fraquinha para caminhar, né? Tem que passar com cuidado, né? Tem que passar com cuidado. A senhora tem medo de passar por aqui? Às vezes, sim. A gente tem um pouco de medo. Olha para o lado, só vê a ribanceira. É, é verdade. Tem que passar meio que se equilibrando. É, isso mesmo. Quando está chovendo, como é que fica isso aqui? Ah, isso aqui fica muito perigoso. Fica tudo alagado? Tudo alagado. É verdade. Então, a senhora vai se arriscar ali agora. É. É o jeito? É, é o jeito, né? Esse vídeo enviado por um telespectador para o jornalismo da Record TV mostra um deficiente visual atravessando aqui nessa calçada e olha o risco que ele está correndo, a dificuldade que é. Esse outro vídeo mostra uma situação ainda pior. Um cadeirante descendo a avenida no sentido Parque Cascavel, Praça da Feira do Parque Amazônia. Olha aí, no caso do cadeirante, a situação é ainda pior. Para completar, ainda tem o lixo que é colocado na caçamba do condomínio que está sendo construído aqui na região. Quem gravou esses vídeos que você acabou de ver aí foi o Jean Frazão, ele que é personal trainer e ele mora na região, passa com frequência aqui. No caso do vídeo em que o deficiente visual estava por pouco caindo aqui, chamou muito a sua atenção, né? Muito. Constantemente várias pessoas passam aqui, mas nesse caso do deficiente visual me chamou mais a atenção porque tem vários bloqueios na calçada, a calçada irregular e o principal que é essa ponte aqui sem nenhum tipo de proteção. Agora, olhando aqui, bem próximo, onde o deficiente visual foi filmado por você, ele poderia cair aqui nessa ribanceira, né? O perigo aqui é esse desnível que tem e sem nenhuma proteção, uma grade, tanto no início quanto no final. Se uma pessoa cair aqui fora de época de chuva ou um tempo chuvoso, a pessoa já cai direto no esgoto, porque isso aqui já não é um rio também, isso aqui já é um esgoto. Inclusive a pessoa passando por aqui, os moradores dizem que isso aqui tudo fica alagado, né? Se a pessoa cair, vai ser levado. Justamente. Um outro ponto que vem chamando a atenção do Jean é esse aqui, ó. A calçada, ela tem um desnível, como a gente pode ver, uma queda aqui para esse lado, lado da avenida. E tem um poste bem no meio aqui da calçada e o Jean chegou a flagrar uma pessoa batendo aqui, Jean. Isso, foi o próprio deficiente visual com o guia, ele chegou a bater no poste, tanto a guia, mas quando foi desviar, ele acabou batendo a lateral do corpo no poste. Ele veio aqui pela calçada, quando ele percebeu, estava de frente com o poste. Justamente. Aqui, por exemplo, se fosse um cadeirante, primeiro ele não passaria com a cadeira entre a calçada e o poste e depois ainda tem o desnível, a cadeira poderia tombar, né? Justamente. Isso aqui, tanto para deficiente como qualquer pessoa, uma idosa, até a gente que é mais novo e mais saudável, o risco de tropeçar, de cair, de ter uma queda aqui é muito grande. Inclusive você vê, os dois idosos estão vindo ali, ó. Se eles vierem reto, eles já vão cair no buracão. Justamente. É mais uma falha da fiscalização, então observando isso aí. Olha aí, ó. Se fosse um deficiente, estivesse seguindo a calçada, já iriam cair aqui na Ribanceira. Como é que é passar num local como esse aqui? É perigoso, né? Esse aqui está um problema seríssimo. Quando enche aqui, na época da chuva, esse aqui passa água, muita gente. Passa por cima. Passa por cima. É perigosíssimo. Aqui desse outro lado, se já não bastasse o perigo aqui nas laterais da pista, né? Olha aqui, Jean, tem mato para todo lado. Isso, para todo lado. Hoje ainda está mais baixo porque recentemente fizeram a roçagem. Estava pior que esse aqui? Estava, estava muito pior. O mato chegava a me cobrir. Eu tenho 1,93m de altura e pode ver o mato amarelo é um mato que já foi roçado. E aqui, ó, tem um poste bem na frente, ou seja, mais um problema para um cadeirante, para um deficiente visual que passa por aqui, né? Justamente. Não bastasse o restante dos problemas, ainda tem esses postes que atrapalham tanto o cadeirante como qualquer, vamos dizer, que utiliza essa calçada. Olha lá do outro lado, tem mais um senhorzinho passando, tem muitos idosos que passam por aqui e você, como é seu caminho, você assiste isso todos os dias, Jean? Todos os dias me revolta muito o desleixo que o poder deixa isso aqui. Isso aqui é uma obrigação, isso aqui está pago, isso aqui é nosso. No mínimo, uma calçada decente para as pessoas passarem. No mínimo. Às vezes tem que andar no meio da rua porque não tem como usar a calçada. Não, está toda arrebentada, né? E com a chuva vai arrebentar mais. É perigoso passar esse trecho. É muito porque tem que andar no meio da rua. Quando chove, isso aqui fica alagado. Fica todinha. A água passa por cima do negócio do córrego. Então, às vezes, vocês acabam correndo o perigo andando no meio da avenida até que andar na calçada assim. Isso. E o movimento é muito aqui. Vamos acompanhar a Margareth, está empurrando aqui o carrinho de bebê. O risco de cair ali é grande. Muito. Está mais de um metro aqui nas laterais. É, passar de dois carrinhos aqui é mais difícil ainda. Você tem, inclusive, pessoas que têm necessidades especiais em casa? Tenho. Minha irmãzinha. Aí ela vem, quando vem para a minha casa, aí aqui já é difícil. Aí ela fica com medo, aí a cadeira começa a avançar. Aí tem dia que passa mais de duas, aí... A sua irmã é cadeirante? É cadeirante. Então, passar aqui é difícil? Muito. Se tentar passar do outro lado, pior ainda? Pior ainda, que os carros não respeitam. Aqui não tem faixa de pé dessa noite. É muito difícil andar. E lá nem calçada tem, né? Não. Não tem calçada. E se já não bastasse o problema das calçadas aqui nesse trecho, o Jean estava dizendo que a iluminação pública aqui é terrível. Praticamente todas as lâmpadas estão queimadas e a noite aqui é um breu total, Jean. É um breu total. O que ilumina, faz iluminação é justamente os faróis dos carros, dos automóveis. Quem passa a pé, por exemplo, no lugar desse aqui, está correndo perigo. É muito, sério risco, sério risco de vários fatores. Ou até mesmo o principal é cair no córrego. Ou é um acidente ou até um bandido escondido num lugar desse. É, eu não cito hoje o assalto por conta do mato baixo. Mas isso aqui há dois meses atrás... Isso aqui tudo tinha mato? Não, tudo. Isso aqui foi roçado recentemente. E mato alto. Olha, o idoso vai atravessar agora, passando por esse trecho, aqui no sentido Praça, da feira do Parque Amazônia, Parque Cascavel. Olha aí, ele tem que caminhar no meio da avenida, tem que ir para a avenida, até correndo risco de ser atropelado por um carro e uma moto, porque não tem como andar na calçada. Então fica o pedido para os moradores, para o poder público, para dar uma olhada aqui na Avenida Dona Teresinha de Moraes, no Parque Amazônia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho